Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, que é o nosso episódio de volta aqui com ele, galera. E aí, manos? Hoje a Lânia usou o Ranger Tsung, hora de morfar. Nossa, cara, eu fiquei imaginando agora o Shenzung de Power Rangers também, mano. Nossa, ia ser muito da hora. Por favor, Netherrealm, faz uma parceria também com a galera dos Power Rangers aí, cara, do Battle for the Grid, pelo amor de Deus. E é isso daí, meus amigos. Hoje estamos aqui pra poder conversar com vocês sobre Power Rangers Battle for the Grid, de por que Ryu e Chun-Li abandonaram o Street Fighter e se tornaram Power Rangers, cara. Melhor decisão da vida deles. A área deve ser maior. Exatamente. Ryu tá cansado lá de viver às custas do Ken e foi buscar uma coisa mais assim pra ele, entendeu? Pra ele poder ganhar a própria grana. Mas vamos comentar aqui, cara, desta junção de Street Fighter e Power Rangers nesse jogo de luta que eu acho que alguns de vocês aqui no canal devem conhecer. E eles fizeram uma parceria com a Capcom e estão trazendo Ryu e Chun-Li pra esse jogo delicioso, cara. Então, a gente vai mostrar o trailer do Ryu pra vocês, que já saiu tem um tempinho, e o da Chun-Li que saiu recentemente, cara, mais precisamente essa semana, com o gameplay da personagem nesse jogo. Então, se você tá curioso pra poder ver estes personagens de Power Rangers, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E rapidinho, galera, estamos tendo live de Days Gone no PC, que a gente recebeu do pessoal do PlayStation, e vai rolar um sorteio aí, muito em breve, de uma mídia física de Days Gone do PlayStation 4, lacradinho, bonitinho pra vocês. Então, link aqui embaixo do nosso Twitch, no comentário fixado, acessem lá e se torne sub de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta do Twitch, pra você não perder este e outros sorteios. Além de ter acesso ao nosso grupo exclusivo de subs lá no WhatsApp, que a gente troca uma ideia mais íntima, pô, galera, entendeu? Tá muito da hora. Então, vamos lá, meu querido Alain, deixa eu trocar a nossa tela pra gente poder começar aqui. Já estamos com o trailer do Ryu devidamente preparado, então, sem mais delongas, bora ver aí o nosso querido guerreiro do Street Fighter transformado em um Power Ranger. Vamos lá. Mano. Ryu de Power Ranger, cara. Mano, eu acho isso uma coisa, assim, fora do comum, juntando duas coisas que a gente é muito fã. Street Fighter e Power Rangers, cara. Olha a musiquinha. Mano. Olha, olha, olha esses combos, mano. Ave. Cara, os combos desse jogo são muito da hora. A gente sabe que tem uns infinitos muito loucos que dá pra poder fazer e tal, mas, pô, olha isso, véi. Olha que louco, mano. Ainda chamou o bichão lá, o Zord, ó. Caralho, irmão. Aqui lá vai a vida inteira, mano. Olha, mano. Olha, olha só, mano, o ataque das corujas ali, poder fazer combo também. Você viu? Ele deu um... Muito bom, muito bom. Ficou o cara, pegou antes de cair no chão e tal. Cara, muito, muito foda, velho. O Ryu, ele tem um histórico de não ser o melhor dos personagens em jogo de versus, assim. Ele é bom, mas é mediano, vai. Agora, nesse jogo, ele parece que vai ficar muito bom. Ele tá com várias opções ali. Ele tá com a mecânica bem em cima do padrão do jogo mesmo. Eu gostei bastante, viu, do que eles mostraram ali. Eu acho legal como eles adaptaram os golpes do Ryu pra esse jogo, entendeu? Porque a gente sabe que esse é um jogo muito de combo. De você fazer várias combinações monstruosas ali. Que, pô, muitos dos personagens, eles têm infinitos ali pra você fazer e matar o cara. Quando você encosta nele, entendeu? E o Ryu, ele parece que ele tem bastante potencial pra isso. E ver os golpes característicos dele do Street Fighter dentro desse jogo adaptados, assim, pra você emendar a combo, nossa senhora, mano. Você viu que ele tem aquele... O Hadouken dele vira um falcãozinho, você fica passando o van de um lado pro outro, cara. Sim, é por causa do nome dele, né? Crimson Hawk. Eu achei muito legal isso. Eles foram bem criativos na criação do personagem aí. Sim. Os defeitos do Street Fighter V, né? Dá pra ver que estão aí bem presentes também. As luvas dele e a faixinha no capacete, mano. Poxa, deram um toque muito especial, cara. Eu gostei bastante do que eles mostraram, meu. De verdade, o Ryu, ele tá bem respeitado como Ryu. A voz original, né? A gente sabe que já tinha o lance deles trabalharem com o dublador do Ryu ali. Sim. Em outro jogo, se eu não me engano, né? Então, eles aproveitaram bem. Exatamente, cara. Esse trabalho que eles fizeram com o Ryu ficou muito da hora. E agora está na hora da gente ver a outra parte do negócio aí, entendeu? Por quê? Temos Ryu, sim. Mas também temos Chun-Li, galera. Que eles reveraram recentemente aí pra gente. Reveraram foi foda. Que eles revelaram-se recentemente aí pra nós, entendeu? E é exatamente esta personagem maravilhosa que a gente vai ver aqui agora, Alan. Bora conferir a nossa querida Chun-Li que a gente não viu, tá? O Ryu a gente já tinha visto, já tinha um tempinho o gameplay dele, né? Mas o da Chun-Li, como é recente, a gente não viu. Então, vamos ter a surpresa aqui junto com vocês. Vamos lá. Cara, olha só a ombreira desse design da Chun-Li, que louco. Ela está parecendo mais um Kamen Rider do que um Power Ranger, mas... Caraca, mano. Olha no alto. Spinning Butt Kick ali, jogando na parede pra continuar combo. Olha o Kikou. Caraca, velho. Kikou no Kikou, cara. É? Mano, ela está mais insana do que o Ryu, velho. Hum, está batendo mais, hein? Tá. Oh, olha aí, ó. Olha a roupinha dela. Angel Groove 93. Que da hora, mano. Que louco, mano. Design original dela. O Ryu também tem, viu, galera? Fizeram roupinha aí da... Palameda dos Anjos aí pra Chun-Li. Olha isso, cara. Estunou e pegou ali, você viu? Olha, ele veio cruzando ali. Olha lá, olha lá. Meu amigo. Especial característico dela, ó. Fighters 5 ali. Meu amigo. Que muito louco esse gameplay da Chun-Li, mano. Eu achei muito mais da hora que o gameplay do Ryu. Sendo bem sincero. O Ryu eu achei legal, mas ele é mais contido. A Chun-Li em jogo de Versus, ela sempre... Um personagem muito bom. Não tá fazendo feio, né? Olha isso, cara. É, a forma como ela emenda os golpes especiais dentro de um combo. Pegando no ar. Ela usando o Kiko, quem poder fazer o personagem Kiká mesmo ali. Pra poder continuar o combo também. Ela dá aquela saraivada de chute no ar. Depois ela dá aquela girada. Aquela lua inteira, na verdade. Poder dar uma porrada no cara. Ele Kiká e ela continua batendo. Os caras que jogarem com essa Chun-Li. Principalmente os viciadão que a gente conhece. Que faz os combos infinitos. Que mata num hit só. Meu amigo, vai fazer miséria com essa personagem. Pegou, já era. A Chun-Li parece um personagem que vai ser muito bom. Não sei como é que vai ter. Se vai ter uma atualização junto, né? Com os personagens e tal. Se vão ser só os dois. Mas se a Chun-Li não for daquele tipo de personagem. Que enche a barra de jungle ali com velocidade. Nossa! A gente já tá vendo ali que ela bate bastante, né? Ela tem vários golpes, né? De vários hits e tudo mais. Geralmente esse golpe, ele acaba encurtando o tempo que o personagem tem ali pra fazer combo. Só que tem o dano também, né? Sim. Legal ela quicando na parede ali. Poder fazer combo no cara também, mano. E aí a gente tem o especial dela. Mano, esse design dela ficou muito legal. Essa ombreira dourada assim. Com essas pontas pra cima. A mesma coisa do Ryu. As faixinhas. Como se fosse no cabelo dela assim. Cada um de um lado da cabeça. Ficou muito legal. E também o negócio fica aqui no punho dela aqui, ó. No antebraço, na verdade. Que tem esses espetos ali e tudo mais. Ficou muito, muito da hora. E eu quero muito ver o que mais eles vão fazer com esses personagens aqui, cara. Na verdade, o que eles vão fazer não, né? O que os players vão fazer quando esse personagem sair. Porque aqui é só um trailer de gameplay mostrando as capacidades de cada um. Agora, quando tiver nas mãos da galera que joga mesmo, que é viciada. Meu amigo, aí vai ser foda. E eu fico curioso, sabe do que, Alanios? Se eles vão trazer mais personagens do Street Fighter pro Power Rangers. Ou se vai ser só os dois. Você chegou a ver alguma coisa a respeito? Então, eu sei que o Sean Lee e o Ryu já apareceram em outro jogo de Power Rangers dessa empresa. É uma versão mobile. Então, talvez eles estejam reaproveitando aí o contato que eles têm com a Capcom. E os direitos que eles conseguiram em cima dos personagens pra poder trazer, né? Eu espero que isso abra margem pra mais coisas. Imagina as duas empresas trabalhando juntos pra alguma coisa, né? Tipo um Power Rangers vs Street Fighter, sabe? Imagina que louco. Pô, seria foda. Então, meus amigos, agora a gente quer saber de você aí, querido inscrito, que tá assistindo agora. O que vocês acharam de Ryu e Chun-Li em Power Rangers Battle for the Grid. E a versão deles como Power Rangers, cara. A roupinha lá e tudo mais. Ficou muito da hora. Comenta aí aqui embaixo o que vocês acharam. O que vocês acharam do gameplay também. E o que vocês pensam também sobre esse jogo. Se vocês já jogaram e tudo mais. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois morada, boopinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos!